E hoje a TV Cultura passou a utilizar um novo transmissor, um dos mais potentes do mundo. O equipamento é capaz de aumentar a qualidade do sinal e ainda incluir mais de 2 milhões de telespectadores que antes não recebiam a nossa programação. Ele nasceu na Alemanha e foi criado para chegar onde outros não conseguiram. Este é o novo transmissor da TV Cultura. Através dele, a programação vai alcançar mais de 2 milhões de telespectadores da grande São Paulo que antes não recebiam o sinal. Nós operamos em televisão aberta na cidade de São Paulo, 3 canais de televisão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa cobertura era necessária na cidade de São Paulo. O equipamento é o mais moderno e um dos mais potentes do mercado. A transmissão passa de 10 para 19 kW. Para chegar até a televisão da sua casa, os sons, as imagens e todos os sinais produzidos pelas emissoras de televisão são enviados para uma torre de transmissão. A da TV Cultura fica no bairro de Sumaré, na capital paulista. O transmissor é o responsável por receber esses sinais e repassar para a torre. O novo transmissor vai substituir esse equipamento. Olhando de perto, dá para perceber a diferença de tamanho entre os dois. Por uma década, ele foi o responsável pelas transmissões da TV Cultura. Agora vai se aposentar, o que vai gerar mais economia. O consumo menor que nós vamos ter por mês é de 30 mil reais. Então, uma economia de 30 mil reais ao ano é um valor significativo. Ao longo dos 70 anos de história, a TV brasileira evoluiu. No início, nos anos 50, a pioneira TV Tupi ainda sofria com a falta de equipamentos transmissores. Na década de 60, novas emissoras foram criadas e as primeiras torres de rastreamento de satélites passaram a ligar em linha direta o Brasil com o resto do mundo. Nos anos 70, o primeiro grande avanço tecnológico nas transmissões, a TV em cores. Na década seguinte, a transmissão de som passou a ser estéreo, com melhor qualidade de áudio. A última grande revolução tecnológica foi a TV digital. Nos anos 2000, imagem e som em alta definição começaram a fazer parte do dia a dia dos brasileiros. Hoje, a TV HD está em todo o país. E a TV Cultura acompanha a evolução para levar informação e entretenimento de qualidade em alta definição. Nós já cobrimos 100% do país por satélite e por operadoras. E pelo ar, nós cobrimos hoje mais ou menos televisão para 160 milhões de brasileiros. Deveremos chegar até o fim do ano que vem, de 2021, com 100% de cobertura do território nacional em televisão aberta.